Me belisco, tô sonhando como pode ser Perfeição igual essa é ruim de aparecer É um príncipe encantado me hipnotizou Perfeito tipo um galã de filme de amor Ele é bronzeado, a cor do pecado Um corpo perfeito, sem mulher do lado Não tem aliança, entrou na minha dança Mas abriu a boca e eu acordei caindo a cama A tua ideia é forte, tua canta de noite E te pegar é fraco, não vai rolar é fato Tua cabeça é de vento, melhor ficar calado O príncipe encantado que pra mim já virou fato Tua ideia é forte, tua canta de noite E te pegar é fraco, não vai rolar é fato Tua cabeça é de vento, melhor ficar calado O príncipe encantado que pra mim já virou fato Me belisco, tô sonhando como pode ser Perfeição igual essa é ruim de aparecer É um príncipe encantado me hipnotizou Perfeito tipo um galã de filme de amor Ele é bronzeado, a cor do pecado Um corpo perfeito, sem mulher do lado Não tem aliança, entrou na minha dança Mas abriu a boca e eu acordei caindo a cama Tua ideia é forte, tua canta de noite E te pegar é fraco, não vai rolar é fato Tua cabeça é de vento, melhor ficar calado O príncipe encantado que pra mim já virou fato Tua ideia é forte, tua canta de noite E te pegar é fraco, não vai rolar é fato Tua cabeça é de vento, melhor ficar calado O príncipe encantado que pra mim já virou fato